E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse domingão maravilhoso, nesse domingão de Páscoa, né? Desejo a todo mundo aí uma feliz Páscoa, tomara que todo mundo aí tenha um domingo maravilhoso, com muito chocolate, que é bom pra caramba. Então, todas as felicidades do mundo aí pra vocês neste domingão de Páscoa. Bom, vamos iniciar os nossos trabalhos falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada bem curtinha ontem, foram apenas três jogos disputados, e nesse vídeo vou falar sobre cada um deles. Antes, peço pra que você deixe seu like, que é muito importante, ajuda muito no engajamento, e se não for inscrito no canal, considere se inscrever pra não perder nenhum vídeo novo. Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, tá? Seja muito bem-vindo. E é isso, vamos lá. Vamos começar falando sobre Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks. Mesmo sem o Damian Lillard e jogando fora de casa, o Bucks conseguiu vencer bem o Hawks ontem por 122 a 113. No primeiro quarto, até tivemos um jogo equilibrado, né? O Bucks terminou a parcial na frente, só que o Hawks conseguiu produzir bem, conseguiu se manter ali próximo do placar, muito por conta do bom volume do Dejante Murray. Só que no segundo quarto, o Bucks já assumiu totalmente o controle do jogo, o time executou uma excelente marcação no segundo quarto, conseguiu forçar muitos arremessos errados do Hawks, o Hawks chutou 0 de 7 pra 3 no segundo quarto. E aí, explorando bem situações de contra-ataque, trabalhando bem a bola na minha quadra, o Bucks conseguiu abrir vantagem e foi pro intervalo vencendo por 14. No terceiro quarto, o Hawks deu ali uma calibrada no arremesso, conseguiu matar boas bolas de 3, foram 4 bolas de 3 convertidas no terceiro quarto, só que graças ao Yannis, simplesmente dominante, o Yannis explodiu pra 16 no terceiro quarto, o Bucks conseguiu se manter na liderança, conseguiu conservar ali a sua vantagem, na verdade até aumentou a sua vantagem pra 15, e no quarto período, depois ali de um momento onde o Hawks esboçou uma reação, o Bogdanovich teve um quarto período muito bom, inclusive, depois desse pequeno período, o Bucks retomou o controle do jogo, e faltando ali um pouco menos de 2 minutos, o Malik Bisley matou uma bolaça de 3, que foi a dagger do jogo. No fim, Milwaukee garantiu sua 47ª vitória na temporada, já o Hawks sofreu sua 40ª derrota. Destaques do jogo, pelo lado do Bucks, Yannis Antetokounmpo. De novo, o Yannis entregou um duplo-duplo de mais de 30 pontos e mais de 10 rebotes, foram 36 e 16 rebotes pro Yannis, fora as 7 assistências, mais uma atuação banal, mais uma atuação protocolar do Yannis Antetokounmpo, que bizarro como ele banalizou esses números, é realmente incrível o nível que o Yannis tá jogando. Pelo lado do Hawks, vale o destaque pro Bogdanovich, grande atuação do Bogdanovich, foram 38 pontos e 10 rebotes pra ele, fez um excelente quarto período, mas acabou não sendo o suficiente para evitar a derrota de Atlanta, que vinha de bons resultados, de grandes resultados, na verdade, contra o Boston Celtics, mas ontem não deu, não deu pra Atlanta. Ontem também tivemos, pessoal, o passeio do Orlando Magic contra o Memphis Grizzlies, o Magic atropelou o Memphis, não tomou conhecimento do coitado do Memphis Grizzlies, todo esburacado por conta das lesões, Orlando venceu bem por 118 a 88, uma atuação muito, muito forte do Orlando, de novo, o coletivo apareceu bem, o time teve 7 jogadores passando dos 10 pontos, o banqueiro, de novo, flertou com o triple-double, foram 13 pontos, 9 rebotes, 7 assistências e 4 blocos pro Paolo, grande atuação, o Wendell Carter também foi muito produtivo, a real é que todo o time do Orlando foi bem, uma atuação muito forte do coletivo, 43ª vitória do Magic e a 50ª derrota do Memphis Grizzlies, só que temos um grande destaque no Memphis, o nosso querido brasileiro Mãozinha, ontem o Mãozinha teve o seu melhor jogo na NBA em 29 minutos, ele entregou 7 pontos, 8 rebotes e 3 tocos, grande atuação do brasileiro, que nessa última semana teve o seu contrato de 10 dias, renovado por mais 10, e ontem ele mostrou o porquê que ele mereceu essa renovação do seu contrato, ontem o Mãozinha foi muito bem, muito bem, aproveitou cada minuto que teve, foi muito bem em todas as posses, cara, grande jogo do Mãozinha, grande jogo do Mãozinha, e talvez, talvez, exista um mundo onde ele fecha a temporada jogando, renovou aí por mais 10 dias, e talvez ele termine a temporada jogando, o que vai ser maravilhoso para ele. Eu, sinceramente, não esperava que ele tivesse o seu contrato renovado por mais 10 dias, eu achei que o Memphis só iria dar para ele uma oportunidade de se mostrar, visando uma oportunidade na próxima Summer League, mas parece que o Memphis realmente está gostando muito do Mãozinha, e tem motivos para isso, o Mãozinha toda vez que entrou, representou, jogou bem, colocou bons números, mostrou que tem capacidade de impactar nos dois lados da quadra, se mostrou um bom reboteiro, uma boa arma no pick and roll, um cara que completa muito bem lobbies, pontos aéreas, então, gostei cara, gostei do que vi do Mãozinha ontem, gostei de tudo que ele apresentou durante o seu primeiro contrato de 10 dias, e tomara que nesse próximo contrato ele siga jogando bem, e ontem cara, que legal, que legal ver ele jogando tantos minutos, representou, representou demais. E para fechar, falar rapidinho da vitória dominante do Celtics contra o Pelicans, eu já fiz um vídeo falando sobre esse jogo, mas eu vou dar aqui uma pequena passada, vou dar aqui uma breve resumida no que foi esse jogo. O Celtics foi para o jogo de ontem contra o Pelicans, precisando dar uma resposta, depois daquela derrota para o Hawks, depois das derrotas para o Hawks, as duas derrotas acabaram gerando muitas críticas para o Celtics. E o Celtics precisava responder, e enfrentou um grande adversário, mesmo sem o Brandon Ingram, o Pelicans ainda tem jogado bem, tem conseguido jogar bem, tem mantido um nível muito alto de atuação, e jogava em casa, então era um jogo difícil para o Celtics. Só que mesmo enfrentando um grande adversário fora de casa, e com essa pressão de ter que dar uma resposta, o Celtics jogou e jogou muita bola. Muita bola. Depois de um primeiro quarto não muito bom, onde o Pelicans conseguiu ser bem superior ao Celtics, o Pelicans venceu o primeiro quarto por 37 a 28, se eu não me engano, depois disso o Celtics assumiu o controle do jogo no segundo quarto, venceu a parcial por 31 a 20, e foi para o intervalo na frente, e no segundo tempo a defesa do Celtics simplesmente engoliu o Pelicans, o Pelicans não conseguiu, não conseguiu produzir no segundo tempo. No terceiro quarto, o Pelicans só marcou 11 pontos, 11 pontos. O Pelicans foi totalmente dominado, totalmente engolido pela defesa do Celtics, e ofensivamente as coisas funcionaram muito bem para Boston, a bola de três caiu, o time conseguiu rodar bem a bola, explorou bem situações de contra-ataque. O segundo tempo do Celtics foi uma coisa impressionante, foi impressionante, eu falei, depois das duas derrotas para o Hawks, que o Celtics mostrou a sua pior versão, nas duas derrotas, a sua pior versão, jogando de forma desleixada, fechando o jogo de forma porca, ataque estático, defesa meia bomba, o Celtics mostrou a sua pior versão, nas duas derrotas contra o Hawks. Ontem, contra o Pelicans, no segundo tempo principalmente, vimos a melhor versão do Celtics. Sufocante na defesa, intenso, agressivo, todo mundo defendendo bem, e ofensivamente, variando o seu jogo, não focando só em situações de isolation, não focando só em bolas de três, movimentando a bola, girando a bola, explorando a velocidade na transição, sabe, o coletivo aparecendo, ó, só para vocês terem noção, o Jason Taitan foi o cestinha do time, com 23 pontos, só que o time teve o Porzingis marcando 19, Holiday com 13, Jalen Brown com 17, cara, basicamente, todo mundo que entrou em quadra ontem pelo Celtics, jogou bem, então, ontem vimos a melhor versão do time, a melhor versão, e é essa versão, que eu quero ver, porque eu sei que o Celtics consegue jogar assim, toda noite, é óbvio que agora, nessa reta final de temporada regular, a motivação é muito baixa, porque o time já tem a liderança do Leste garantida, já, provavelmente, já vai ter a melhor campanha da temporada, eu sei que a motivação é complicada, é complicado você motivar os caras agora, o Celtics está pensando no playoff, só que eu acho que é importante o Celtics fechar a temporada regular, entregando grandes atuações, para chegar bem no playoff, chegar com a moral lá em cima, porque é importante para esse time, eu acho que o grande vilão do Celtics, o que pode acabar sendo, o grande vilão do Celtics, é o psicológico do time, é o psicológico do time, então, eu acho que chegar no playoff, bem, sabe, com a moral lá em cima, com grandes jogos na reta final, eu acho que isso pode ajudar, o psicológico, e pode fazer o Celtics entrar com, com a confiança muito alta, muito alta, então, eu gostei demais do que eu vi ontem, e eu, eu quero muito ver isso mais, nessa reta final de temporada, ontem o Celtics deu aula, cara, ontem o Celtics deu aula, mas é isso gente, esses foram os jogos de ontem, rodada curta, vídeo curto, então, não vou tomar muito do seu tempo, nesse domingo de Páscoa, não vou atrapalhar, a sua abertura de ovos, lá ele, lá ele, não vou atrapalhar, mas é isso cara, espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, se não for inscrito, de compartilhar, e para quem não quer perder nenhum jogo, dessa temporada, eu vou deixar, no primeiro comentário fixado do vídeo, um link, que vai te oferecer, o NBA League Pass, com desconto, e com 7 dias grátis, para testar o League Pass, é o melhor lugar, para assistir os jogos da NBA, e usando o link, você consegue se cadastrar, com todos esses benefícios, e ainda ajuda o canal, então não perca essa oportunidade, garanta já o seu League Pass, com desconto em 7 dias grátis, e é isso, tamo junto, grande abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.